Agora eu quero saber a opinião da nossa banda. Alguém aí tem ideia de seguir carreira como músico? Bom, na verdade, né, que música não sonha em ser um grande ídolo, né, tocar por aí, nas estradas da vida, mas a gente é bem sossegado, assim, a gente toca em troca de chisalada, assim, às vezes a gente até paga pra gente tocar em alguns lugares, né, Léo? Mas... Quais são os teus planos pro futuro? Estão diretamente ligados com a música ou tu pretendem seguir uma carreira profissional e ter a música só como hobby? A música é mais um hobby, assim, mesmo. A gente procura pra se divertir mesmo, né, passar um tempo com os amigos também, que às vezes a correria daí da vida, né, do trabalho e estudos, assim, nos afastam um pouco, mas se por acaso surgir alguma coisa, né, o que não gostaria de tentar? Os três que estão aí têm essa mesma ideia ou tem alguém que pretende seguir carreira mesmo como músico? Eu pensava em seguir lá pelo terceirão, só que daí, quando eu contei pro meu pai e pra minha mãe que eu queria fazer faculdade de musicalização, não foi tão bonito o meu sonho. Daí, meu pai, ele até concordou que se eu gostava, era bacana eu fazer uma faculdade e tudo mais, só que a questão é assim, hoje em dia é muito difícil conseguir viver de música. Você mesmo tocando em um bando ou você dando aula, é complicado viver só disso. Então eu optei por fazer uma faculdade, eu tô fazendo engenharia mecânica, pra ter uma profissão e daí, quando eu já estiver bem financeiramente e tal, conseguir fazer a faculdade só por gostar mesmo. Tá certo, então. E que música que vocês têm aí pra animar a galera? Agora vamos mandar um engenheiros depois de nós. Onde os ventos do destino Começaram a soprar Nosso tempo de menino Foi ficando para trás Com a força de um noinho Que trabalha devagar Vai buscar o teu caminho Nunca olha para trás Hoje o tempo voa Nas asas de um avião Sobrevoa Os cantos da destruição É o mensageiro das almas Descreveram ao mundo Ok, galera! Depois de nós! Hoje o céu está pesado Vem chegando o temporal Nuvens negras do passado Delirante flor do mal Cometemos o pecado De não saber perdoar Sempre olhando para o mesmo lado Feito estátua de sal Hoje o tempo escorre Os dedos da nossa mão Ele não devolve o tempo Perdido em mão É o mensageiro das almas Dos que virão ao mundo Depois de nós Meninos da beira da estrada Escrevem mensagens com lapis Serão mensageiros divinos Com suas espadas Com suas espadas douradas A terra no alto dos montes Coraças do norte Cidades do sul Meninos da pistão A estrela do menino Jesus A gente está pesado O-oh-oh-oh 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 Estamos chegando ao fim do nosso programa. Nós agradecemos a participação e a contribuição da professora e psicóloga Zamir Macedo. Eu gostaria de agradecer o convite para participar no programa e me coloco à disposição quando vocês precisarem e quiserem conversar conosco. Está certo. Muito obrigado, então. Muito obrigado à nossa super plateia, os alunos do Colégio Santíssima Trindade e os acadêmicos da UNOESC. Muito obrigado a você, telespectador, que está sempre ligado no nosso programa. Voltamos na próxima semana com mais conhecimento e entretenimento. Agora, os Mozes Jones fechando com música mais um Laranja Lima. Valeu! Valeu, galera. Forte abraço para o resto da banda que não veio. Jogar tudo pro alto me convence Tá acima da razão só porque somos jovens Só porque somos jovens Desesperado com o mundo estou também Escondo tudo com sorriso na TV E não contam a ninguém E não contam a ninguém Estou confuso, joguei tudo pra trás Mas no fundo eu sei que eu não tentei de tudo Mas que bom poder ter uma chance a mais Tratado de forma que não deu pra entender tanta frieza Disposição de sobra Disposição de sobra Eu vou vencer assim mesmo Eu já nem lembro de você O meu vício É o que te faz correr atrás de mim Mas no início Bem que eu te avisei Aquela vez que eu te encontrei 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 Valeu galera O grande presença do nosso nosso O grande presença do nosso O Luz Câmera Comunicação de hoje Chega ao fim Eu espero você na semana que vem Tchau, tchau Tchau, tchau